Injustiça, injustiça que eu tenho que dar pra falar desse jogo, o Vasco jogou hoje parecia um quê? Eu assisti o jogo, o Vasco não jogou nada, 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 eu assisti o jogo, mais um vídeo aqui no canal, perdoe o que eu falava assim, eu tô muito revoltado, eu fui no estádio, eu fui no engenheiro pra assistir aquele jogo, o Vasco do Fluminense, o Vasco levou um pau do Fluminense, levou um show do Fluminense, pro freguês. Eu tava lá no jogo, cara, o primeiro gol do Fluminense foi muito bobo, cara, foi um cano que, cara, muito bobo aquele gol, o Vasco bobeou, a zaga do Vasco bobeou, aquele juiz filho da mãe, xinguei ele no fim do jogo, ou no fim não, quando terminou o primeiro tempo eu xinguei aquele filho da mãe, eu fiquei muito revoltado lá no Nilton Santos, cara. Sério, cara, eu, mano, eu fiquei xingando a torcida do Fluminense, cara, eu tô muito revoltado, cara, mano. Cara, eu não quero me lembrar desse jogo, eu não quero me lembrar, o Anderson Conceição não fez aquele partidaço que ele vinha fazendo, o Edmar, o Edmar pensou que era terceiro zagueiro, o Zé Ricardo não botou o Riquelme. Cara, o cano, o cano, o cano, cara, o cano, você vai falar que eu tô doido, e quando eu falo que ela é um Fluminense, e todo, quando o cano tocava na bola, a torcida do Vasco avaiava o cano. Uh, eu também, daí o, o, tô tentando me lembrar aqui. Daí o, o cano, ele, fez o primeiro gol do Fluminense, que foi o, cara, o Fluminense teve um gol impedido lá do John Arias. Cara, ele ia ser 3x0 o jogo. Eu nunca mais quero ver isso. Nunca mais quero ver o Vasco jogando dessa maneira. Que partida ruim. O Edmar pensou que era terceiro zagueiro, o Nenê que também tava fazendo mal os partidaços, correu o campo inteiro, mas também não fez nada. O, o, o Raniel, péssima partida do Raniel. Todo mundo jogou mal. Todo mundo. O time do Fluminense, ele tá, o William Bigode entrou no segundo tempo. O, o Bruno Nazário, ah, que partido horrível. Bruno Nazário vai jogar, sei lá, no Japão, menos no Vasco. Caraca, maluco, volta pro Alphenheim. Que isso? Tô reclamando aqui, mas é sério. Na próxima partida vai ter partida decisiva contra o, contra o Ferroviário do, lá de São Paulo. O, se empatar ou ganhar, o Vasco já tá classificado. E o, mas se perder tá eliminado, é jogo único. Daí depois a gente vai pegar uma lambada, cara. Que isso? Mano, eu tô muito revoltado. Muito revoltado. Muito, muito revoltado. Primeira vez que eu vejo um jogo na minha vida dentro de estádio. Aí, aí eu vejo meu time levando pau desses. O Ganso, o Ganso jogou nada. O Ganso, o Ganso que veio jogar nada. Ele jogou bem. Como é que pode? Porque essas coisas só acontecem com o Vasco, cara. É só acontece isso com o Vasco. Não acontece com o Flamengo. Não acontece com o Fluminense. Não acontece com o Matafogo. Não acontece com o Palmeiras. Não acontece com o Oriente. Só acontece com o Vasco e o Cruzeiro, cara. Por que é sempre assim? É sempre assim, cara. Se fazer isso na Série B, cai pra Série C. Sério, não tô zoando, não. Caramba, bicho. Sério, tô muito bravo. Tô muito bravo. Cara, mano, eu já vi muitas pessoas fazerem pôr-jogos revoltadas. Mas, pelo amor de Deus, eu tô muito bravo. Pelo amor de Deus. Caramba, maluco. O Vasco tá na Série B, mas vai se lascar todinho. Maluco, tem que melhorar o desempenho. A 777 Parts vai comprar o Vasco, eu acho, né? Tem que melhorar, fazer investimentos bons. Contratar jogadores decentes e tirar jogadores que não servem pra nada. Gabriel Peck, de três partidas a seguir, você vai ficar fazendo nada. O Gabriel Peck, maluco, ele parece que... Uma partida ele joga bem. Segunda partida... Primeira partida dele, ele joga bem. Segunda, nem aparece. Terceira. Terceira também não aparece. Quarta. Ele... Ah, quarta, ele joga muito. Aí, tudo o resto é ruim. Daí ele passa muito tempo, ele volta a fazer boas partidas. Maluco. Mas, cara, o Nenê, que eu fiquei surpreendido, ele quase fez um gol de falta. Eu critiquei um pouquinho o Nenê aqui, mas o Nenê jogou melhor porque todo mundo foi o destaque do Vasco na partida. O Thiago Rodrigues, tem muita gente elogiando ele. Eu acho que ele não fez uma boa partida. Acho que ele fez uma partida mais ou menos. Mais ou menos. Tirando o Thiago Rodrigues e o Nenê, todo mundo jogou mal. O time inteiro jogou mal. O Edmar pensando que era terceiro zagueiro. Ué, maluco. Botou a bosta do Ulisse pra jogar. Quem mandou o Ulisse jogar? Quem mandou o Ulisse jogar? O Ulisse não joga nada. Nada. Juninho. Péssima partida do Juninho. Caraca, maluco. Eu não consigo nem fazer uma análise desse jogo. Caramba. Como é que... É o meu time? É o meu time. Mas eu tenho aqui pra reclamar. E foi até bom perder pra sentir vergonha na cara. Sério, cara. Eu... Eu fico bravo quando o Vasco perde. Fico muito bravo. Mas tem que ficar bravo mesmo. É pra ficar bravo. Mas foi até bom essa partida pra ele perder. Pra ele tomar vergonha na cara. Pra o Vasco poder jogar bem. Eu não entendi nada dessa partida. O Fluminense engoliu o Vasco. Segundo tempo o Vasco deu uma melhoradinha ali. E o Fluminense também, no segundo tempo, também não jogou nada. O Fluminense não fez esforço pra ganhar do Vasco. Não esforçou em nada. Cara, os dois gols do Fluminense foi muito ruim, cara. Que isso? Os dois gols foi na cagada. Cara, você... Você que tá assistindo esse vídeo, que é tricolor... Eu não quero magoar, mas o seu time também é muito ruim. O Fluminense abriu uma jogada. O Vasco também. Que partida ruim. É pra se esquecer. Pelo amor de Deus. Pelo menos aquele jogo contra o Botafogo. A gente não perdeu. Quer dizer, a gente perdeu. Mas a gente perdeu bonito. A gente não jogou mal. Jogamos bem. A gente não foi muito mal. Não jogamos mal. A gente engoliu o Botafogo. E perdemos. Por quê? Cara, eu tô... Agora eu vou falar uma coisa que... Que muita gente vai discordar comigo. E muita gente vai discordar. Eu acho que perder jogando muito mais... É melhor do que empatar jogando nada. Sério. Eu acho que é melhor perder jogando muito. Cara, o Vasco não jogou nada. Sério. Eu já... No primeiro tempo, quando tu terminou o primeiro tempo... Eu já sabia que o Vasco ia sair derrotado. Já sabia. Eu já... Tinha um pensamento que o Vasco ia perder? Tinha, mas não dessa forma. Eu pensava que o Vasco ia ganhar. Maluco. Maluco, eu tô muito bravo. Muito bravo. Você ainda deve estar muito bravo. Todo mundo tá muito bravo. Cara. O Fluminense ganhou os três clássicos. Flamengo, Botafogo e Vasco. E o Vasco ainda não terminou seus clássicos. O último clássico é... Logo contra a Mulambada, o Vasco, ele... Se ele perder pra Mulambada, ele vai fazer o contrário do Fluminense. O Fluminense ganhou do Botafogo, do Flamengo, do Botafogo e do Fluminense. E agora, o Vasco, ele vai... Ele pode fazer o contrário. P.E.T. os três jogos. Fluminense, Botafogo e Flamengo. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fui. Eu tô muito bravo. Falou. Tomara que na próxima vez dê certo.